Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nos imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Oh Senhor, escondais vossa face de mim, Ó Senhor, escutai minha prece, Ó meu Deus, atendei minha suplica. Respondi-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morrerão Já em mim o alento se extingue Coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós, minhas mãos, eu estendo Minha alma tem sede de vós Por terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondais vossa face de mim Se quiseres já posso contar-me Entre aqueles que descem a copa Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Me indicar em meu caminho a seguir Pois a vossa eu lembrava a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensinai-me a cumprir Porque sois meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guiei por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conceba e renova a minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não escondais vossa face de mim O que em vós coloquei a esperança Seis sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Sintos Amém Six Voodoo